E tá ajeitado. Tá um pouquinho adiantado, mas é porque o processo é igual, tá vendo? Então, não tem muita diferença, né? É um processo praticamente que eu vou fazer igual, então, a gente não precisa fazer tudo. E essa flor aqui embaixo, ó, que tá aqui, tá vendo? Eu vou ensinar vocês fazendo um tecido à parte, tá? Oi, Célia, Edneia, boa noite, sejam bem-vindas. Depois eu pego um tecido ali, eu faço, porque isso aqui é tricoline. E não tem como eu colar embaixo, então, fica solto, né? Fica ruim pra vocês pegarem, mas depois eu vou fazer ele separado aí pra vocês verem o passo todinho, como é que foi feito. Vamos lá, vamos puxar bem pra cá. Vou puxar ele bem pra cá. Então, eu vou pegar aqui um pincel pituar. Eu vou pegar o 8462 da Condor. Oi, Maria, boa noite. Seja bem-vinda, tá? E há um detalhe, tá, gente? Oi, Eli, boa noite também. Eu só vou sortear esse pano aqui pra quem assistia a live, tá? Então, pra você também, Edneia. Dirigia das Mães pra você. Então, só vai participar do sorteio aí quem assistia a live, tá? Então, eu vou começar aqui, pelo extensio da Litoarte. Tem duas formas da gente começar. Ou pelo quadrado, ou pela... Pelo produto. Eu deixei a colher por último, porque tem um detalhezinho aqui nela, que eu achei que era mais, né? Oi, Gorete, se me ligou hoje, né? Seja bem-vinda, tá, amiga? Beijo aí, tudo de bom pra você. Então, eu vou começar pela colher, que ela tem um detalhezinho. E como o outro processo é igual, então, não tem muita diferença, não, né? Gostoso, Felipe? Que bom, né? Então, vamos lá. Eu vou posicionar o extensio mais ou menos aqui na mesma direção dessas talheres que já estão aqui. Calcular aqui a distância mais ou menos. Eu usei pra fazer essa montura, eu usei esse extensio gaveta aqui da OPA. É aqui mesmo. Essa distância tá boa. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com o cinza, tá? Mas é o cinza claro. Tem vários tons de cinza, né? É o cinza claro que eu vou estar utilizando. Vou colocar um pouquinho de diluente. Você pode misturar a tinta com o diluente ou ir pondo o diluente e ir colocando. Aí, nessa parte aqui, você que decide. É só bom você colocar um pouco do diluente, que é pra ele não secar muito rápido, né? Então, não é legal, não, porque a gente ainda precisa fazer uma sombra. Precisa de... Olha, eu já começando com o desastre já. Eita, mulher desastrada. Eu sou terrível, viu? Mas vamos lá, ó. Vamos começar com o cinza claro. Pode colocar em toda a volta. Não precisa deixar aquela bordinha aqui sobrando, como algumas fazem, né? Eu coloco o diluente um pouco, porque é pra não secar muito rápido, né? Eu preciso que ele aguente um pouquinho mais. Então, você pode ou já misturar a tinta com o diluente ou misturando aos poucos. Aí, fica a seu critério aí com o que você vai fazer, tá? Pronto. Agora, nós vamos utilizar o cinza, que é um tom de cinza um pouquinho. Oi, Brigida. Boa noite. Deixa eu ver aqui. A Gleice. Oi, Gleice. Tudo bem com você? Que bom, né? A Gleice é mamãe também? Se for mamãe, parabéns. Feliz dia das mães pra você. Adiantado, né? Agora, a gente vai pegar um cinza num tom um pouco mais escuro. Eu tô usando aqui o cinza chumbo. Nessa parte do cinza chumbo, eu não vou utilizar o... o diluente, né? Espera só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, Ju, vem cá um pouquinho. Tá bom. Ver se eu consigo pegar um... Vou passar um pouquinho mais de diluente, porque eu vou fazer uma sombra. Pega essa lanterninha pra mãe que tá aí, desse lado aí, filha. Aí, ó. Trás da... Ah, não. Eu peguei ela. Então, me dá lá. Eu vou usar aqui. Eu vou pegar agora um pincel menor, tá? Um pouco menor. Então, eu vou trocar pelo 462, o 6. Aliás, que esse já é o 6. Não, filha, não é essa. Essa aí, ó. Essa branca comprida aí. Ah, peraí. Deixa eu gravar essa. Filha, eu tô gravando aqui. Eu preciso que você pegue ali. Desculpa aí, tá, gente? É criança um pouquinho devagar, né? Deixa eu pôr uma luz aqui pra ver se vocês conseguem enxergar melhor aqui. Não é que torrar meus olhos aqui, mas... Onde que eu ponho isso? Vamos colocar aqui. Acho que melhorou um pouco, né? Ficou mais clarinho ou tá muito longe. Acho que assim tá mais perto, né? Vamos lá. Tá dando pra vocês verem aí, gente? Melhorzinha? Então, eu vou lá. Vou pegar um pincelzinho menor. Vou hidratar ele, tá? Não esquece de hidratar o pincel. Tá bom? Ah, obrigada, viu, gente? Parabéns pra todas as mamães. Oi, Luciana. Boa noite, viu? Nossa, muito obrigada, gente. Olha os coraçõezinhos aí. Ai, que bonitinho. Se eu não conseguir responder alguém, gente, vocês me desculpem, tá? Que eu tô fazendo aqui, então não... Não dá pra ver todo mundo. Então, gente, vamos lá agora, ó. Bem na pontinha. Você vai vir devagar. Sem fazer muita pressão. Se tiver com excesso, você tira o excesso. Então, é bem pouquinho. Se você achar melhor você usar o pincelzinho chato, você pode fazer com o pincel chato, tá? Aí fica a seu critério. E você vai fazendo só ele na borda, ó. E esfumaça pra dentro. Não muito, tá? Pouco. Bem pouquinho. Não precisa ser muito, não. Então, ó. Bem na pontinha. E você vem puxando. Bem na lateral aqui, ó. Bem nessa lateral aqui. E aí você vem dando uma... Esfumaçada pra dentro. Acho que dá pra ver, né? Minha mão não tá na frente, não. Tá vendo, ó? Mesma coisa aqui em cima. Vai bem lá na pontinha. Pode pegar um pouco de diluente agora, se quiser, pra tinta deslizar um pouco mais. E vem bem na pontinha aqui, ó. Oi, Célia. Boa noite, viu? Seja bem-vinda. Maria Rita. E vem, ó. Esfumaçando. Pega um pouquinho de diluente, se precisar, pra você conseguir esfumaçar mais. Não muito, tá? Tem que prevalecer. Alguma parte da colher, ela tem que prevalecer um pouco branca. Então, não muito, tá vendo? Como eu vou fazer a sombra do lado de cá, então, esse lado aqui, eu vou deixar ele um pouco mais claro. Eu não vou escurecer tanto. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincelzinho chato. Oi, Rosana. Boa noite. Gorete, né? Eu já falei a Gorete, já. Agora, nós vamos pegar o preto. Gente, se tiver ruim aí pra ver, vocês me falam, tá? Araci, boa noite. A Gorete tá gostando, né? Vou molhar meu pincel no diluente e um pouco no preto. Vou tirar o excesso. E aí, com a tinta virada pra cima, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu molhei no diluente, molhei no pincel, tirei o excesso, certo? Agora, com a tinta virada pra cima, ó. Você vem aqui, ó. Tira o excesso aqui embaixo, porque tá com o diluente. A gente vai fazer levemente um risco aqui, ó. Você vem contornando aqui a colher. Não muito. Limpa o pincel, tira o excesso, pega o diluente e agora a gente vai vir, ó. A gente vai vir agora esfumaçando essa sombra aqui, ó. Vai vir esticando ela, ó. Deixa eu tirar o excesso pra vocês verem. Ó. Obrigada, Dineia. Sandra Pereira. Tá vendo? Você pega o diluente e você vem tirando esse risco que você colocou aqui, ó. e vem esfumaçando pra dentro. Pode pegar um pouquinho daquele preto mesmo que você utilizou aqui, ó. Pra você retocar esse preto aqui. Não puxa muito lá em cima. Você vem levemente, ó. Aí você pode usar o diluente pra você puxar um pouco pra dentro. Não usa nessa hora aqui. Eu não quero que você use o incolor clareador porque não é isso que eu quero. Tá vendo? Puxa aqui, ó. Pega o diluente e vem espalhando. E puxando pra dentro. Tá vendo? Trazendo essa tinta pra dentro. Não muito, tá? Você vai esfumaçar ela, você vai desmembrar ela e não vai puxar muito. Tá? Pronto. Aqui já tá bom. Tá vendo? A gente tá fazendo a sombra da colher. Tá? Vocês estão conseguindo ver, gente? Ai, eu tô tão preocupada aí. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá dando pra ver direitinho Maria Beatriz? Ou tá ruim? Como é que tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer outro jeito aqui. Deixa eu ver se eu levantar ele um pouco e virar assim. Acho que fica melhor um pouco. Devia ter posto a câmera pro outro lado, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Então, beleza. A gente já tirou aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um pouco de luz já com ele molhado ainda, porque você... Essa colher aqui a gente não pode iluminar muito, muito. Né? Então, a gente vai dar um pouco de luz nele, mas já com ele molhado ainda. Então, pega o grau, tira o excesso, faz uma bolinha, ó, e puxa a tinta pra cima. Vocês entenderam? Faz uma bolinha, meio que esfumaçando e puxa pro meio, ó. Esse primeiro processo que vocês estão vendo aqui, eu fiz na faca e na colher, tá? Então, não tem muito segredo, não. E aqui, a gente vai fazer um risco. Então, você vai fazer um risco na mesma direção da colher, tá vendo, ó? E depois, você vem esfumaçando também. Não precisa fazer muita pressão no risco, tá? Só pra ele ter um pouco mais de luz desse lado aqui. Pronto. Tão vendo? Dá pra ver aí, gente, ó. Só esfumaçando aqui. Se quiser pegar um pouco de gelo índico, ele seca rápido, né? Ainda mais hoje que aqui em São Paulo que tá tão calor hoje. Porque é tudo doido. Um dia tá calor, outro dia tá frio. Eu liguei um pouquinho o ventilador aqui. Pronto. Agora, eu vou posicionar novamente. Obrigado, Sul. Tá bom, então, né? Então, vamos continuar aqui. Eu vou posicionar o extenso novamente. Com esse mesmo pincel, ele já tá apagadinho, mas eu acredito... Deixa eu ver se eu tenho algum outro aqui. Ó, ele é o número 12. Não, não é o 12. É o 10. Ele é o número 10 da Condor. Esse aqui. É que ele já tá bem gastinho, né? Então, tá um pouquinho apagadinho. Esperar ali dar uma arrumadinha no vídeo. Então, vamos lá. A gente vai pegar agora bem pouquinho a tinta. Você pega bem pouquinho a tinta. Tira o excesso. Molha o pincel no diluente. Pra tinta ficar mais... mais leve, né? E vem bem na pontinha aqui também novamente. Vem bem na pontinha. Tira o excesso da tinta do pincel. e agora você vai vir com movimentos circulares. Pode fazer movimentos circulares e de vai e vem. Você vai esfumaçando essa tinta. Pega lá um pouquinho novamente. E vamos contornar aqui. e essa parte aqui embaixo a gente pode fazer ela um pouquinho mais escura do que a parte lá de cima. Do meio, aliás, né? Pode fazer ela um pouquinho só mais escura. Pega a tinta lá que tá no diluente. Não tem problema que é preto. Você vai falar mas é preto mas você vai diluir ainda. Bem pouquinho, gente. Só o suficiente pra você conseguir fazer esse degradê aqui. então não precisa ser muito, tá? Obrigada, Célia. Tá bom, né? A Célia tá dizendo que tá bom então vamos continuar aqui. Pega lá a tinta lá no diluente. Colocar um pouquinho mais. tira o excesso porque tem bastante e tem que ser bem pouquinho nessa hora, tá, gente? Sem excesso de tinta a gente vai fazer uma sombra aqui. Então não pode ter muita tinta. Esse preto ele não pode ficar muito assim demarcado, né? ele tem que ficar um leve sombreado. Prontinho. Colher é isso. A gente já pode dar uma demão de branco aqui com pouquinho a tinta, tá? Ele tem aqui, ó tá vendo esses arabescos desses desenhos aqui então a gente vai colocar ele aqui ele encaixa certinho ele tem um bem aqui, ó que encaixa na colher põe mais ou menos igual os outros então você pega o branco e pode passar uma primeira demão com pouca tinta não precisa carregar é só pra você marcar mais ou menos pra você saber onde que vai ficar esse desenho aqui só pra marcar mais ou menos pronto já marquei agora vamos para a parte da moldura né vamos colocar aqui na mesma altura eu eu passei aqui duas cores eu passei duas cores porque na hora que ele secasse eu queria que ele desse um certo tom então por isso que eu passei duas cores então eu peguei a cor rosa escuro e vim passando aqui na moldura todinha só vem acompanhando aqui eu tô usando aqui agora a cor rosa escuro tá gente muito obrigado pela companhia de vocês aí boa sorte amanhã pra quem ganhar esse paninho né espero que vocês também estejam gostando né vou alinhar ele aqui né mais ou menos na mais próximo possível da mesma direção se você quiser você pode passar já direto você não precisa fazer igual eu tô fazendo misturar duas cores na moldura eu quis fazer dessa maneira e agora por cima eu vou colocar o mostarda por cima desse mesmo rosa que eu quero que ele fique nesse tom aqui que está aqui do lado só passar por cima não tem nenhum segredo peguei a cor mostarda marca acrilex eu gosto bastante da acrilex me dou bem mais do que com as outras tintas eu tentei as outras tintas mas eu me dou melhor com ela agora gente eu vou pegar o rosa bebê vou colocar ele aqui no meu godê e vou misturar o diluente que agora essa tinta ela precisa estar bem diluída que a gente vai agora fazer essa parte aqui se vocês quiserem fazer antes vocês podem como que vocês vão fazer vocês vão marcar a colher faz uma sombrinha pinta e depois você pinta a colher mas como eu prefiro assim fazer desse jeito que eu vou mostrar para vocês eu acho que é melhor do que vocês fazerem demarcando dá muito trabalho então eu vou misturar aqui estou misturando a tinta com o diluente para ela deslizar bem como que a gente vai preencher agora você vai pegar a tinta de um lado só do pincel descarrega aqui primeiro no tecido depois você vem aqui ó bem na pontinha tá vendo quando você for fazer essa parte descarrega no tecido e aí você consegue a tinta virada para cima você consegue vir preenchendo aqui a lateral ó descarrega primeiro para tirar o excesso e vem aqui pintando eu acho bem mais fácil bem mais rápido fazer desse jeito porque se fica tinta aqui por debaixo da colher depois é ruim aqui você pode entrar só um pouquinho só para fazer uma sombrinha aí a mesma coisa desse lado você vai colocar tinta de um lado só virada para cima você vai virar o pincel descarrega primeiro depois você vem aqui quando eu fizer o outro lado da colher vai dar para ver melhor não se preocupem dá para você fazer direitinho sem borrar esse projeto aqui ele não é meu tá ele já é de uma professora já só que eu esqueci o nome dela agora é que eu achei bonito eu falei eu vou fazer aí para as meninas como é que é o nome dela é ó tá vendo gente ó descarrego para tirar o excesso da tinta e eu venho bem na pontinha tá vendo é a Ana Laura Ana Laura Rodrigues esse projeto aqui é dela eu achei bonito vou fazer aí para para as meninas aí aproveitando eu logo em breve eu também vou vender os meus projetos então eu já tô começando tô terminando um curso aí que eu tô fazendo e vou começar a fazer aí projetos com DVD já se você quiser né só você me procurar aí que vai ter meus projetos eu já quero ver se eu começo mês que vem já então já fiz alguns riscos para poder tá compartilhando aí com vocês alguns projetos eu vou fazer vou pôr no youtube e outros eu vou vender então talvez eu coloque uma parte dele no tá vendo só colocar na pontinha ó você vem contornando tranquilamente tá descarrega e vem reto o garfo e a colher a faca eu fiz o mesmo jeitinho que eu tô fazendo aqui tá gente sem segredo nenhum coloca a tinta de um lado só descarrega o excesso do pincel no tecido que depois você vai passar o pincel em cima mesmo vou fazer aqui já pra ir secando logo só vem contornando viu facinho gente sem segredo descarrega um pouquinho e vem aqui ó fazendo a linha reta que nem nem pega nem dá dá muito trabalho eu falo pra você descarregar que se não ficar esse excesso de tinta de um lado na ponta aqui e aqui tem que ficar uma coisa mais suave não é igual a rosa né quando a gente tá pintando a rosa a gente tem o hábito de deixar um pouco mesmo esse excesso que é pra demarcar a borda da flor mas já aqui nesse caso não nesse caso aqui não é legal tem que ficar uma coisa mais suave então ó descarrega um pouquinho e vem senão ele fica aquele risquinho né como se fosse uma saliência e não é isso que eu quero só entra um pouquinho aqui nessas bordinhas pincel virando pra cima viu gente facinho ó tá vendo já fiz toda toda a volta da colher tá oi Eliane obrigada 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 que Deus te abençoe viu obrigada mesmo força aí que amanhã é o sorteio do pano Eliane quem sabe amanhã né é seu dia também aí agora gente eu vou pegar o branco essa parte aqui já foi tem assistência aqui que é uma sapatilha tá vendo eu vou aproveitar essa sapatilha pra fazer a flor então o garfo já tem uma flor vamos ver aqui mais ou menos a direção vai dar aqui porque que eu preciso colocar esse branco aqui gente vai ficar um pouquinho diferente desse lado porque esse processo aqui eu deixei ele secar por fase tudo certinho tá aqui eu não vou ter muito tempo de esperar secar então pode ser que fique um pouco diferente aí tá porque o correto é esperar secar mais então eu vou pegar o branco vamos passar aqui no lacinho eu estou passando esse branco porque depois eu vou passar a tinta azul então se eu não passar o branco agora a tinta azul não vai nem aparecer os códigos desses extensos tem no site da OPA pra você poder assistir lá pegar os códigos lá e poder comprar tem assistência aqui Oi Nanete boa noite obrigada viu por compartilhar tem assistência de flor aqui que eu também vou botar ele aqui em cima essa flor pra mim é só uma referência mas tem vários jeitos de você pintar ela eu vou mostrar aqui também pra vocês enquanto seca um pouquinho eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês um outro jeito que vocês podem pintar ela eu vou fazer aqui ó rapidinho pra vocês verem você pode pintar ela assim ó vou pôr na pontinha aqui você pode pintar ela assim preenche aqui o meio certo depois você posiciona de novo em cima aqui você vem com o branco e pinta ela assim deixa eu pôr aqui pertinho aqui pra vocês verem ó ela fica assim tá vendo desse jeitinho Oi Maria Aparecida boa noite tá então ela vai ficar assim pra vocês tem esse jeitinho de você pintar ou tem o outro jeito que é o jeito que eu tô pintando aqui nessa colher que eu preferi pintar dessa maneira enquanto dá mais uma secadinha vamos fazer aqui agora esse azulejo que é um extenso de azulejo também é da OPA deixa eu ver a direção aqui vamos colocar aqui enquanto vai secando eu vou colocar aqui um extenso do lado de cá ó pra proteger tá vendo na linha aqui e vou colocar um extenso do lado de cá do outro lado pode ser um papel uma folha de de sulfite não precisa ser o extenso mas eu vou colocar aqui que é pra proteger e aí sim eu vou pegar agora o preto tá aqui ó oi Suzy boa noite Suzy obrigada seja bem vinda viu fica com Deus vou segurar bem firme tá que esse aqui ele tem bastante pontinha então você tem que tomar cuidado pra não fazer muita pressão tá vai devagarzinho ó sem fazer pressão que ele vai preenchendo tá pressão que eu falo é no pincel tá se você fizer pressão no pincel ele pode além da tinta escorrer pra de baixo se tiver muito tá eu isolei aqui ó pra não pegar em cima do risco então se você fizer muita pressão a tinta pode ir pra de baixo do estêncil ou você entortar uma dessas pontas que você tá colocando muita pressão então não há essa necessidade tá quando você sentir que você descarregou bem a tinta aqui aí você pode vir aqui ó e fazer a marcação do azulejo em cima e embaixo a gente volta lá pega mais tinta descarrega e continua sem fazer pressão tá se precisar voltar e dar mais uma demão porque o preto ficou muito fraquinho você volta vem retocando e dá mais uma demão é melhor você dar duas três demão do que você do que você é borrar né estragar o seu trabalho então é mais fácil você vir com calma movimentos circulares sem muita pressa artesanato tem que ter calma não adianta ter pressa nem tudo você vai conseguir terminar no mesmo dia dependendo do trabalho que você fizer eu pintei um pano esses dias aí que eu demorei quase três dias pra terminar ele muitos processos espera secar tá vendo ó você colocando o extenso ele não ultrapassa e aí você protege vou fazer a coisa do mesmo lado aqui agora a gente concluir aqui vou por cima que é melhor pra segurar e a mesma coisa só vem com calma só vem com calma aqui mesma coisa só vem preenchendo tá vamos terminar aqui pra gente continuar então aqui vocês entenderam né gente eu vou eu vou parar essa parte aqui porque senão eu posso encostar muito a mão no preto e borrar ali mas vocês entenderam né depois a gente continua aqui quando der uma secadinha mais ou menos então beleza agora eu vou pegar o azul celeste pegar o azul celeste um pincelzinho como aqui ainda tá um pouquinho molhado então o ideal é você pegar um pincel seco agora se tivesse seco aqui o pincel seria um pouco mais úmido mas como ele tá molhado então o pincel tem que tá seco ele tá molhado porque a tinta tá molhada então molhado com molhado não combina muito né então você pega um pincelzinho seco posiciona aqui em cima do branquinho do lacinho ó e pinta com o azul celeste que é pra tinta não deixa ele aqui ainda na mesma posição não tira e agora a gente pega o azul cobalto e agora a gente vai fazer a pontinha aqui só dele só na pontinha aqui ó uma sombrinha bem de leve só na ponta tá você não vai pegar o laço todo só aqui na ponta nessas pontinhas aqui embaixo todinha ó do laço da bailarina pode passar só pra gente dar uma escurecida tá mas esse lacinho tá pronto agora a gente vai começar por aquele rosinha que é aqui o rosa escuro com um pouquinho do rosa bebê um pouquinho do rosa escuro com um pouquinho do rosa bebê vamos posicionar a florzinha agora eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu fiz essa flor você pode fazer do jeito que eu falei ali no tecido você pode também é uma opção mas eu fiz de outra maneira então agora eu vou pegar um pincelzinho bem pequeno vou hidratar ele tá oi patrícia eu vi lá o seu vídeo viu ai fazia tanta eu fazia tanta aquelas florzinha quando eu fazia bastante pintura em madeira ainda faço né mas não estou fazendo muito assim de patchwork essas coisas nossa eu fazia tanta rosinha naquelas lá dava um trabalho meu Deus seu na mão mas a gente faz né precisa dá trabalho dá trabalho mas faz aí gente tem aqui onde está pintado com rosa então o que que eu vou fazer eu vou fazer uma sombra embaixo eu vou pegar o púrpura e vou passar embaixo aonde vou passar no meinho né esses meinhos esses espacinhos aqui que sobrou da flor vai ser aqui que eu vou passar o púrpura como se fosse fazer essas rosas aí né que a gente vai fazendo a flor vai demarcando a gente vai fazendo igual faz o miolinho aqui e faz a sombrinha aqui do púrpura você pode fazer lembrando que você pode fazer daquele jeito e você pode fazer desse jeito aqui da próxima vez eu vou pôr a câmera do outro lado porque eu tô achando tão longe mas vamos lá né aí agora a gente vai pegar o branco de preferência um pincel sem tinta limpo e agora eu vou passar esse branco em cima das pétalas ó que eu não pintei eu não deixei umas pétalas separadas então a primeira pétala que você deixou da cor eu tô fazendo assim que eu quero que ele fique uma coisa mais solta eu não quero que ele fique igualzinho tá no extenso né não quero então a mesma coisa pode clarear um pouquinho mais a bordinha e faz uma miolinha aqui embaixo se quiser retocar os outros dá uma retocadinha aqui no outro aqui pode retocar também eu já fiz um outro né isso aqui eu vou ter que esperar secar pra eu poder vir e retocar de novo agora não adianta eu ficar muito em cima não porque a tinta tá molhada eu tô com várias de mão de tinta molhada então ele não vai pegar a gente pode pegar um pincel que tá sujo de rosa tira bem o excesso dele aí eu tenho esse extenso Bonapetit e a gente vai colocar aqui uns arabescos esses arabescos que estão aqui no extenso né eu vou pegar aquela cor que eu utilizei a mostarda tira o excesso muito cuidado com esses arabescos porque esses excessos de tinta é cruel então ó com a cor mostarda tá vendo nós vamos colocar alguns espalhados por aqui vou colocar esse aqui não passa por cima da colher tá esse arabesco não deixe passar e aí a gente espalha ele aqui em alguns lugares e cuidar também para não deixar sair para fora tá e vamos terminar aqui agora essa ó esse azulejo né para a gente concluir o pano porque o pano praticamente já acabou depois só vai faltar essa rosa aqui embaixo que eu prometi para vocês então cadê o preto aqui como eu já fiz ali a outra parte eu não preciso proteger de novo então é só segurar agora e vir preenchendo sem fazer muita pressão muito cuidado porque esses tensos de azulejo tem muita pontinha se fizer muita pressão pronto agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui aqui cima acabou tá gente vou ver aqui para vocês dá para ver aí ó tá vendo essa aqui é a parte de cima agora tem aqui vou tentar vou tentar fazer assim mesmo não precisar tirar daqui então eu vou pegar lá o estente de novo de bonapetit vou posicionar aqui assim primeiro primeiro eu vou fazer uma sombra então eu vou pôr um pouquinho mais para cá eu vou pegar de novo o rosa o rosa o rosa o rosa escuro são lindas Patrícia eu não estou conseguindo ver todas as suas mensagens mas parabéns seu trabalho também viu muito bonito então gente eu vou colocar ele como eu vou puxar ele para cá então eu vou pôr um pouquinho mais para cá que eu vou fazer uma sombra primeiro certo então nós vamos preencher a palavra bonapetit eu estou usando aqui dá uma borradinha aqui eu estou usando aquele rosa escuro eu preencho toda a palavra aí agora a gente vai fazer o deslocado que seria a sombra deslocada né então nós vamos puxar ele um pouquinho para a direita e um pouco para cima tá então eu estou aqui eu vou voltar eu vou puxar ele um pouco para a direita e um pouco para cima aí eu vou pegar o rústico vou segurar e agora nós vamos pintar aqui cuidado para não borrar aqui embaixo igual eu fiz o favor de fazer né mas depois a gente retoca põe uma florzinha aqui qualquer coisa tira bem o excesso para não entrar para debaixo do estêncil vem com calma e vem preenchendo movimentos circulares sem fazer pressão no pincel pouca tinta sempre que você pegar a tinta você descarrega ela num pedaço de pano num pedaço de papel como você preferir mas lembre sempre de descarregar a tinta prontinho e aí ficou o bonapetinho aqui embaixo vou virar para vocês verem vocês vão encontrar né que é por causa da posição da câmera aí então isso aqui está pronto agora eu vou fazer junto com vocês essa flor aqui que faltou né eu vou mostrar para vocês como que eu fiz ela então enquanto seca aqui eu vou fazer a flor aqui para vocês para vocês verem como que ficou a flor e se você não quiser fazer do meu jeito aquela rosinha você pode fazer assim só pintar o fundo e depois passo o branco então vamos lá vamos pegar aqui a flor tá eu vou usar para pintar essa flor esse mesmo rosa vou aproveitar o tom da peça né que já está aqui vou usar o mesmo rosa que é o rosa escuro se você quiser você pode passar no diluente porque como a gente não vai fazer uma cor escura você pode passar no diluente eu não vou passar porque eu preciso que ela seque melhor para eu poder passar o branco depois então por isso que eu não vou passar agora então você vem preenchendo tudo essa flor aqui gente é importante quando vocês forem dar demonde branco vocês esperarem ela secar tá porque senão ele vai borrar muito então tá vendo eu estou preenchendo antes de fazer qualquer outra coisa nela ela tem as divisões dela então essa aqui ela encaixa aqui tá vendo vocês estão vendo ó essa outra parte ela encaixa aqui vocês não vão pintar esse miolinho aqui ainda tá ainda não deixa aí do jeito que tá vocês não vão pintar por enquanto vocês vão só pegar o branco e vai passar em volta aqui tira bem o excesso da tinta e pode passar aqui por enquanto vocês ainda não vão passar aqui tá por enquanto não só depois a gente vai levantar e ele tem a segunda parte da flor que é essa parte aqui ó tá vendo ó tem essas duas pétalas é a segunda parte da flor essa pétala aqui ela também tem essa mesma sequência tá vendo tem essa depois ela vem pra essa e depois ela vem pra essa essas três peças se juntam aqui não vou fazer hoje mas esse é o passo essa marca aqui ó você vai colocar bem em cima do risco aqui ó tá dando pra ver bem em cima você vai encaixar aí você vai pegar o branco e vai vir suavizando agora você não vai fazer muita coisa não isso aqui é mais pra marcar a pétala então você não vai fazer muita coisa aqui não pode marcar um pouquinho mais a lateral por enquanto é isso aí a gente volta aqui na parte inicial posiciona novamente 20 e a gente vai agora esfuma sai esse branco que tá aqui ó só aqui na ponta tá vendo não vai trazer muito pra dentro muito pro meio só mais na ponta não tem problema que tá desmanchando aqui você não encosta muito não tem problema que tá desmanchando se depois que secar você achar que ficou muito escuro precisa iluminar um pouco mais você pode iluminar tá agora a gente vai tirar o stencil nós vamos pegar um pincelzinho chato vê aí qual que é melhor pra você tá vamos pegar o púrpura eu tenho o meu godê aqui eu vou molhar esse púrpura aqui no diluente por que que eu tô pondo ele no diluente porque a tinta já secou aqui pra mim já secou como eu falei tá calor hoje então já secou tá meu celular ele tá meio travado não tá aparecendo mensagem eu não sei se vocês pararam ou se só consigo ver a quantidade só mas vamos lá tem a iracélia obrigada iracélia a patrícia né que eu já dei oi pra ela lucinda boa noite lucinda seja bem vinda viu vamos ver se vai então gente olha com o diluente eu agora vou vir aqui ó eu vou marcando eu vou esfumaçando pra dentro ó mais essas laterais aqui tem uma dobrinha tá vendo ó pode passá-la aqui você vai marcar mais isso aqui pode vir aqui também ó essa parte de cima e puxa aqui você não vai esfumaçar você vai puxar pra cima tá vendo você não vai esfumaçar você vai puxar desse lado aqui a mesma coisa você vai depositar tinta e vai puxar pra cima tá ó você vai puxar hoje a gente vem aqui embaixo que ela tem uma demarcação aqui tá vendo que é dessa pétala aqui do meio você também vai fazer uma sombra aqui embaixo ó dos dois lados tá e aqui nessa divisão aqui em cima também ó não precisa esfumaçar muito nessa parte de cima é mais demarcar e esse espaço que ficou vão aqui que ficou aberto você vai demarcar embaixo também ele ficou abertinho mas a gente vai demarcar essa flor aqui então você também passa o púrpura aqui embaixo tá dando pra entender gente é que eu falo mais devagar vou puxar mais pra cá um pouquinho Oi Marília boa noite Marília tudo bem ah é normal viu Bete não esquenta a cabeça não isso aí a gente vai aprendendo é a coisa mais normal do mundo então ó você vem demarcando aqui e aqui embaixo também tem uma pétala é igual a mesma coisa o mesmo processo quando você tá fazendo botão de rosa aqui também tá vendo ele tem um branquinho aqui você também vem e demarca ele aqui depois que a gente fez isso aí sim a gente vai voltar agora com o branco a gente já deu uma escurecida né uma sombreada nele aí a gente volta com o branco posiciona ele novamente e agora a gente vai demarcar ele Oi Maria Lua tudo bem com você que bom a Maria tá sempre aí junto comigo né Maria nos meus lives você tá sempre aí me acompanhando nós estamos quase finalizando aqui pra não ficar cansativo aí pra vocês tá gente eu sei que é desgastante mas eu tô tentando fazer o processo todo aí pra todo mundo pra vocês pegarem bem legalzinho tá então ó tá vendo aí a gente monta de novo aqui a outra parte e agora a gente vai marcar aqui gente eu acho legal pegar um pincelzinho chato pra gente quando for fazer o risco aqui eu acho legal a gente fazer assim ó nessa parte aqui pra ficar bem legal ó você puxa tá vendo que aí ele fica arriscadinho pode marcar um pouquinho mais aqui e puxa deixa eu fazer o esfumaçado eu acho que assim ele fica mais legal então ó você puxa que aí ele fica com aqueles risquinhos né tá vendo ó aí ele fica com esses risquinhos eu acho que fica mais legal mais bonitinho aí agora com vocês e a mesma coisa nas outras não puxe muito cuidado com essa pétala que tá na frente não tem problema se passar aqui por cima de novo que você vê e retoca tá vendo ó eu acho que ele puxado fica mais interessante mais bonitinho demarca melhor a pétala tá aí você vem aqui de novo que como é um tom de púrpura ele vai secar ele vai dar aquela escurecida e você vai precisar retocar de novo então aqui nós estamos fazendo rápido encaixar aqui aqui nós estamos fazendo ele rápido agora eu vou dar uma demarcadinha de leve essas bolinhas só de leve mas é mais pra eu saber o centro dela tá vou pegar um pouquinho do amarelo eu tô fazendo só a flor tá gente que eu fiz lá no pano de prato as folhas depois eu faço essas folhas eu só pintei ela com verde pistache fiz muita coisa não e aí com o amarelo ó você pode fazer o miolinho de leve você pode vir com o dimensional que eu ainda vou colocar lá e fazer aquelas bolinhas tirar o excesso aqui deixa eu ver secou você pode vir ou com o dimensional tá vendo ó e fazendo aquelas mesmas bolinhas lá ou você vem com a tinta branca e passa o amarelinho por cima você pega aqui ó quando você fizer terminar de fazer a flor deixa eu fazer um meio qualquer aqui só pra vocês entenderem então a gente fazer a flor tá bom eu vou fazer a flor pra vocês eu vou ter que fazer uma arte aqui né porque pra eu fazer a flor eu vou ter que encostar de novo então eu vou bater o dedinho aqui ó pra tirar essa essa tinta aqui só vai borrar tudo vamos retocar aqui né deixa secando aí enquanto eu faço a folha então vamos fazer o seguinte eu vou fazer rapidinho aqui ó também só pequenininho aqui pra vocês verem tá aqui ó vou fazer lá rapidinho cadê meu pincelzinho fez lá aqui vou fazer ela aqui rapidinho pra vocês verem tá como que é o processo dela que ela também tem três partes então essa é a primeira depois a gente desce encaixa aqui ó encaixa bem aqui vem ela encaixa embaixo e em cima aí essa é a segunda parte tá vendo ó obrigada viu Maria pela companhia aí minha sobrinha hoje tava mexendo o saco que eu falei pra ela da live Léa já tá ficando cheia de fã agora todo dia de mim não tô longe pra isso mas tudo bem a gente vai marcar aqui embaixo só um pouquinho e vamos marcar aqui em cima ó a gente fez tá vendo aí tem a outra parte da flor puxar lá mais pra cá aqui aí acho que aí dá pra ver mesma coisa pega o púrpura e vamos marcar aqui ó mesma coisa aqui e só encaixar novamente vem com um pouquinho mais de branco e só isso aqui se você esperar secar ele vai ficar uma graça porque ele vai ficar bem marcadinho então ó dá uma marcadinha aqui embaixo só na pontinha e aqui tá aí você espera secar você retoca aqui que aí ele vai dar uma destacada né ó deixa eu fazer aqui que ele tá secando ele aparece mais então tem que deixar secar depois que secar você vem e você vai retocando agora a gente pode até marcar aqui esse meinho já tá vendo ó vou fazer aqui as as folhas para você vou aproveitar o próprio espaço oi bete obrigada viu vou encaixar aqui ó os cantor lá na sala lá cantando o embromeixa na inglês é embromeixa poxa vida deixa eu tentar pegar a tinta aqui porque eu não me preparei para tinta verde deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui vamos tentar vamos tentar aqui o verde pistache vou fazer com verde oliva porque eu tava mais fácil aqui para pegar vamos fazer com verde oliva mesmo oi Fernanda boa noite vamos lá gente tirar o excesso né de tinta para não para não fazer arte que essa parte aqui não pode borrar eu estou pegando verde oliva eu vou vir passando aqui calma eu usei no tecido no pano de prato eu usei o verde pistache tá gente e se você quiser fazer a luz que eu vou fazer aqui porque como eu estou usando verde pistache você pode usar para fazer a sombra porque aqui vai ser do escuro para o claro no tecido como está o verde pistache é do claro para o escuro é o contrário então você pode usar para fazer a sombra verde oliva fazer o contrário então você faz a sombra na lateral com o verde oliva para fazer a demarcação né aqui tem mais aqui tem mais duas aqui tem mais uma agora eu vou dar uma iluminada nelas com o verde verde, verde mesmo só verde tá não sabia usar Bete agora já sabe então né já sabe como fazer só pegar o passo aí certinho que já sabe como fazer então agora nós vamos clarear um pouco lembrando que lá está com o verde pistache se você fosse fazer uma sombra você ia vir com o verde oliva na ponta agora eu vou clarear um pouco então eu vou vir eu estou usando aqui o verde verde só verde então não vou fazer na pétala toda eu vou fazer só de um lado tá vou iluminar ela só de um lado menina vocês estão de parabéns eu estou super feliz vocês estão comigo aí já há mó tempo nossa muito obrigado mesmo acho que tem o que uma hora que a gente está aqui nossa já tem uma hora e quinze já passou aqui que eu nem vi que maravilha estou muito feliz agora nós vamos pegar o amarelo vamos usar o amarelo clarinho que é para aparecer né esse amarelo eu vou fazer nesse meinho aqui ó essa bolinha que eu demarquei essa flor quando vocês começarem comecem e terminem tá porque quando o tecido seca a tendência dele é encolher e na hora que você for encaixar de novo aí você já não consegue mais pode dar uma batidinha aqui no meio tá e aí ele ficou aí amarelinho beleza obrigado maria também amo vocês vocês são lindas parabéns para todo mundo amanhã eu vou dar aqui de todo coração um monte coraçãozinho ai que bonitinho e tem aqui volta também para fazer umas umas frescurinhas né tem uns arabescozinhos aqui então você pega o preto e aproveita ele faltou o botãozinho de rosa ali né gente eu fazer para vocês tem esses arabesco aqui que é um um mimo aqui vou fazer só aquele botãozinho que faltou ele então vamos fazer tudo para a gente não perder nada e a gente dormir descansar feliz só esperando amanhã o resultado então ó tem esse botãozinho tem essa outra parte aqui em cima ó tem uma outra parte aqui em cima só puxar ele para cá e encaixar aqui Oi Marlene boa noite seja bem vinda tá vamos pegar o branco passar aqui dá só uma clareada aqui nessa ponta bem de levinha na hora que ele secar ele tem aqui também ó quando você encaixa ele aqui ele já tem as bolinhas dele aqui então é só você descer um pouquinho para baixo você pode pegar aquele amarelo que a gente usou e faz aqui o miolinho dele tá vendo deu para ver gente acho que deu né faz o miolinho dele depois que ele secar mais aí o que você vai fazer você vai só marcar você vai colocar a tinta virada para cima você vai só marcar assim ó tá vendo dá uma esfumaçada ó para baixo tá vendo dá para ver gente deixa eu puxar aqui deixa eu ver deixa eu ver para cá né assim ó tinta virada para cima aliás você faz uma marcação aqui e outra aqui sem iluminar de novo a peça então você faz aqui quando secar aí você vem retocando ele vai ficar uma gracinha vocês vão ver aí pronto ele fica bem dividido então é isso gente espero que vocês tenham gostado obrigada nossa eu estou muito feliz vocês ficaram aí no tempo aí comigo com a maior paciência do mundo vocês merecem amanhã eu vou sortear esse pano para vocês está todo mundo de parabéns aqui muito obrigado então a flor ficou assim deixa eu vir aqui para vocês ó tá vendo a flor ficou assim e o pano de prato aqui está a parte de baixo agora eu vou fazer aquele mesmo amarelinho aqui né que eu não fiz tá vendo aquele mesmo amarelinho eu vou colocar aqui agora e aqui está o pano de prato então gente muito obrigado vou pegar o nominho aí agora de todo mundo que esteve comigo que participou da live vou retocar aqui a florzinha aproveitar que secou né vou retocar a florzinha vou retocar aqui também parte da colher do arabesco e amanhã uma hora da tarde tá bete séria todo mundo que está aí uma hora da tarde eu vou entrar ao vivo novamente e vou fazer o sorteio para vocês tá um beijo Sueli um beijo um beijo Gorete a Gorete me ligou hoje um beijo para todo mundo Célia quem mais está aí que é bastante gente então muito obrigada fiquem com Deus espero que vocês tenham gostado é simples mas é de coração para vocês tá beijo gente boa noite bom descanso e vamos dormir né muito obrigada por todos vocês tchau gente beijo